Paz do Senhor, professor, professora da nossa IBD, da Sala dos Juniores, e estamos aqui em mais uma lição, lição de número 4, com o título A Oferta Verdadeira, mais uma carta que Paulo escreveu, a segunda carta, na verdade, que Paulo escreveu a Coríntios, tá? Essa lição de hoje da gente está no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao 11, que fala sobre a verdadeira entrega, a verdadeira oferta, né? Aquilo que a gente dá à igreja. Paulo vem ensinar a igreja de Coríntios a entregar o melhor para a casa do Senhor, o seu melhor, né? E o seu melhor, tanto em adoração, mas focando em dízimo, tá? Porque a igreja precisa, a obra missionária precisa, a igreja em si precisa, tem pastores que precisam. Então, Paulo, ele nos ensina, tanto a nós hoje como naquele tempo atrás, sobre dizimar, sobre ofertar, de coração, de bom grado. Então, trouxe hoje aqui esses dinheiros de brinquedo, tá? Mas, por que eu trouxe? Isso aqui é muito fácil de conseguir, se você não tem, porque geralmente quem tem criança em casa tem esses dinheirinhos de brinquedo, né? Que as crianças brincam em casa, mas se você não conseguir, você pode estar imprimindo, né? Tem imagens na internet que já vem essas cedulazinhas em uma folha, que você salva e coloca para imprimir. Então, por que eu trouxe esses dinheiros, né? Porque, graças a Deus, eu não sou tão rica assim para estar com o bolo de dinheiro de verdade, mas eu trouxe para simbolizar uma quantia de dinheiro. E qual foi a ideia que eu tive com esse bolo de dinheiro, essa quantia de dinheiro? De eu estar repartindo entre os alunos da K, dar uma quantidade a cada aluno e perguntar a eles, o que você faria com esse valor, com essa quantia? Para ver se algum, depois de muito falarem, 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 para ver se algum dizia, tia, antes de qualquer coisa, eu tiraria a parte da igreja, né? Que é os 10% do dízimo. Eu tiraria e o restante, eu faria isso, isso e isso. Então, a ideia é essa. A gente meio que estimular os nossos alunos a ofertar, a dizimar. Então, a ideia desse monte de dinheiro é para isso, né? Para fazer a repartição, entregar e perguntar a eles o que eles fariam com essa quantidade de dinheiro. Se fosse de verdade, se fosse real, né? Crendo nós que um dia a gente chega lá, né? Com essa quantidade de dinheiro. Mas, o importante, o que Paulo vem trazer durante essa lição, o ensinamento de Paulo durante essa segunda carta às Coríntias, capítulo 9, é que não importa o valor, não importa a quantidade, não importa o que você tem. Você pode ter o bolo de dinheiro como você pode ter apenas uma moeda. Como pode ser uma moeda de 50 centavos. Mas, não importa, não importa o valor, não importa a quantidade. Mas, o que importa é que seja de verdade, é que seja de coração, é que venha da alma. Então, nessa carta, né? Que Paulo traz, segunda carta que Paulo traz, ele aconselha as pessoas sobre os assuntos da igreja. E você pode estar explicando para os seus alunos. Gente, olha, na nossa igreja, quando vocês vêm, tem água para beber ou não? Sim. Tem copo para colocar água? Sim. Tem banheiro com papel higiênico? Tem água para lavar as mãos? Tem ventilador? Tem luz? Tem som? Tem energia? Então, como é que a gente vai manter tudo isso? Na sua casa, quem é que mantém isso? Quem é que mantém o alimento? Quem é que mantém a energia? Quem é que mantém as suas roupas, seus sapatos, sua escola? Quem é que mantém isso na sua casa? Aí vão respondendo, obviamente, meus pais, meus avós, aqueles que são responsáveis. Sim. E aqui na igreja? Quem é que vai manter para a gente poder vir um chão limpo para a gente dobrar os joelhos e orar? Um ambiente ventilado, com luz, com microfone, com energia? Quem é que vai manter tudo isso? Os missionários que estão em outros países, ou outros estados, ou no sertão. Quem é que mantém eles? Eles estão lá em lugares que a gente não pode ir. Mas como é que a gente faz para poder eles estarem lá? E tudo isso, Paulo, ele ensina, ele cita na segunda carta aos corintios, ele cita sobre a manutenção da igreja, sobre os missionários que estão em outros lugares. Então, a gente tem que dizer aos nossos alunos que quem mantém tudo isso somos nós, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com aquilo que a gente tem. É nós que mantemos. Porque não é para pessoas que estão na nossa frente, nossos líderes, não. É para a obra do Senhor. Para quando chegar um não evangélico na nossa igreja para visitar. Nossa, a igreja é iluminada. A igreja tem ventilador, tem ar-condicionado, tem um som de qualidade. Vou congregar aqui nessa igreja agora. E assim já passar. Para tudo isso acontecer, a gente oferta, a gente dizima. Então, Paulo, ele ensina. E tem uma parte aqui na lição que diz assim. Assim, quando ofertamos, Deus abençoa e faz multiplicar a quantia semelhante ao que acontece com a semente que germina, cresce e dá muitos frutos. Paulo fala aqui a lei da semeadura. Que é uma regra infalível. Que quando a gente planta com alegria, quando a gente planta com vontade, quando a gente planta com ânimo, a gente colhe e a gente colhe bons frutos. E mesmo assim é na obra do Senhor. Quando a gente dizima, quando a gente oferta, quando a gente dá com amor e com alegria, a gente colhe os frutos. Almas se rendem aos pés do Senhor. Famílias novas chegando na congregação. A congregação a cada vez mais crescendo. Se era uma igreja pequenininha, o tempo aumenta e aumenta e melhora as condições. Então, aqui ele nos ensina tudo isso. E que possamos passar para os nossos alunos com sabedoria, com cuidado, sobre essa parte. Que é uma parte delicada sobre a oferta, sobre o dismo da igreja. E incentivá-los. Incentivá-los a dizimar. No trimestre passado, eu fiz três premiações na minha sala. E isso, eles se empolgaram muito e perguntaram se ia ter novamente nesse trimestre. Eu fiz três premiações. A premiação de frequência, a premiação de revista e bíblia, quem mais trouxe. E a premiação da oferta. E três alunos ganharam. Foram três diferentes que ganharam. Que ganharam os brindes que eu levei. E os outros ficaram olhando e dizendo, não. Eu lembro que tia Amanda disse que ia fazer isso no início do trimestre. E ela fez. E quando eu disse que eu ia fazer de novo nesse trimestre, eles disseram. Eu vou trazer, tia, a oferta. Eu vou levar a bíblia. Eu vou trazer a bíblia. Eu vou... Teve alunos meus que não tinham revista. Por esquecimento de avisar os pais. Ou até mesmo eu avisar os pais que tinha que comprar revista. E eles compraram a revista esse trimestre. Então, eles disseram. Eu não vou faltar, tia. Porque eu quero ganhar a premiação no final do trimestre. Claro que é um incentivo. A gente tem que fazer um incentivo para eles. Mas também é uma forma deles quererem mais aprender a palavra de Deus. Não, eu vou para a EBD. Eu vou levar minha bíblia. Eu vou levar minha lição. Eu vou levar a oferta. Claro, não é querendo. Porque criança é inteligente. Claro que eles vão querer o brinde que eu vou dar no final do trimestre. Mas só por eles quererem fazer e se empenharem para fazer, já é satisfatório. Então, que possamos ter cuidado na forma de ensinar, mas não deixar de ensinar. E como diz o objetivo da nossa lição de hoje, ressaltar a importância da oferta como contribuição financeira para o crescimento da obra de Deus. Então, não adianta se a gente tem muito ou pouco, como a parábola que Jesus ensinou da viúva. Não adianta se a gente tem muito ou pouco. Aquela viúva tinha apenas uma moedinha pequenininha sequer. Enquanto os homens que estavam ao seu redor ofertando com muito dinheiro, com muito ouro, muitas joias. Mas ela tinha apenas uma moedinha. E essa moedinha foi a moeda verdadeira. Foi a oferta verdadeira. Foi aquilo que ela entregou de todo o seu coração para a obra do Senhor. Então, que possamos fazer com que as crianças entendam que é para o crescimento do reino de Deus. E como diz aqui no Memorizando da Gente, Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza nem por obrigação. Pois Deus ama a quem dá de alegria. A quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, versículo 7 Então, a gente precisa contribuir. Não porque é obrigado contribuir. Não porque exigem que a gente dê a oferta. Temos que passar isso para as nossas crianças. Não porque no final do trimestre você vai ganhar um presente. Não. Eles precisam entender que a gente precisa contribuir. Porque tem alguém, tem algo que precisa dessa contribuição. Tem alguém em outro país que precisa dessa contribuição. É pouca. Mas juntando o meu com o seu, com o dos nossos alunos, Vai chegar a uma quantia favorável que ajude pessoas. Que ajude a obra do Senhor. Que é o foco. O foco é obras missionárias, estrutura de templo, materiais. Até os nossos materiais para usos em sala de aula. Folha de ofício, lápis, caneta, borracha, lápis de cor. Até os próprios materiais que a gente usa em sala de aula. Vem das nossas ofertas, nossos dízimos. Então, devemos deixar eles cientem nisso. Ciente que é importante o que eles trazem para a obra do Senhor. Se for muito, se for uma moedinha. Mas é muito importante. E sempre procurar incentivar e estimular a eles fazerem essa oferta. Eles fazerem essa entrega. Uma entrega verdadeira. E por final, que eu gosto sempre de ressaltar isso. A parte da atividade. Sempre façam atividade com seus alunos na sala de aula. Porque é com atividade que a gente vê se a gente conseguiu entregar todo o assunto no qual a gente preparou. Se eles de fato aprenderam sobre o que a gente quis trazer para eles naquela aula. Então, façam atividade, sentem com ele. Abra a lição dele. Leia junto com ele. Se tiver aluno com dificuldade na escrita, pegue na mão dele. E sempre, se tiver dúvida, volte o que você explicou e fale novamente. Para que eles possam sair da sua sala de aula com a mensagem no coração, na mente. E que ele possa chegar em casa e dizer, mãe, olha, eu aprendi que a minha oferta... Imagine, se o aluno chegar em casa e dizer, mãe, eu aprendi que a minha oferta vai para o missionário que está lá do outro lado do Atlântico, Portugal. Imagine, a mãe vai ficar, como assim? Eu aprendi, a minha tia disse que a minha oferta paga a conta de luz da minha igreja. Vê que felicidade o seu aluno chegar em casa e dizer isso para a sua mãe. E a mãe dele chegar em você, mulher, homem, como foi que tu for dizer que o menino paga energia de casa? Ele está radiante, ele está feliz da vida porque ele consegue ajudar a obra do Senhor. Consegue ajudar a igreja, consegue ajudar a obra missionária. Então, isso é gratificante para nós. Então, que possamos sempre passar o melhor de Deus para os nossos alunos. E por último, antes de vocês se despedirem dos seus alunos, leiam novamente. Não leiam apenas na lição, leiam também na Bíblia. Abra a Bíblia e sentivem os seus alunos a levarem a Bíblia. Abam a Bíblia e leiam novamente o Memorizando. Que no nosso é o 9 e 7 que diz na minha Bíblia. Cada homem dê conforme propôs no seu coração. Não com uma vontade ou por necessidade. Porque Deus ama um alegre doador. Então, é diferente da nossa lição, é diferente. Mas estimulem os alunos de vocês a levarem a Bíblia e abrirem a Bíblia durante a aula. Amém? Até a próxima. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas. Através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção transferência. Depois, é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba iadalp.org.br Celular 819 8883 2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. E aí